Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, eu tô trazendo um vídeo que, pra mim, é um dos que eu mais gosto, de verdade. Porque além de levar alegria, além de levar felicidade, além de levar um sorriso pro rostinho de vocês, eu ainda consigo levar um conhecimento, um aprendizado, porque são coisas que a gente aprende pra vida e aí pode usar em várias ocasiões. Tipo, um vídeo que eu fiz, que era descascando coisas, coisas que a gente come errado, descasca errado, é um vídeo que eu fiz há, tipo, um ano atrás e eu ainda descasco as coisas exatamente como eu aprendi no vídeo. Se vocês não assistiram, eu vou deixar ele aqui, pra vocês verem. É um vídeo bem legal, que eu consegui ensinar bastante coisa e aprender muita coisa. E hoje, também aprenderemos muitas coisas, porque eu vou tentar fazer arte em fruta. Como assim, Carol? Sabe aqueles arranjos de frutas e coisas que tem festas? E aí tem, tipo, um cisne feito de frutas, de legumes, de verduras? Aí tem uma flor feita de frutas? Então, é exatamente isso que vamos fazer. Eu peguei um tutorial de algumas coisas. Eu decidi que eu também posso tentar. Também posso conseguir e também posso enfeitar as festas de final de ano, os aniversários lá em casa. E vocês aí de casa também podem tentar. Inclusive, a galera que aprendeu e que usa as técnicas que eu aprendi no outro, sempre me marca, sempre me mostra que tá descassando de tal jeito. Então, se vocês recriarem essas artes em fruta, me marquem, me marquem lá o arroba carobrasolim no Insta, mandem por aqui e aí eu vou adorar ver a arte de vocês também. Fechou? Então, bora começar? Bora! Bom, galerinha, então vamos iniciar com essa flor de morangos, que vocês vão estar enxergando ao lado. Bom, galera, pelo que dá pra entender, corta-se ao meio os moranguitos. É mais do que um morango, porque ele faz muitas fatias. Será que dois, tá bom? Aí corta ao meio o morango, assim. Corta os dois moranguitos. Os morangos estão super duros. Tô com medo que não dê por isso. Ela tá inventando uma desculpa já. Mas é que ele parece muito molengo ali no vídeo, porque ela dobra numa facilidade. Enfim, aí corta em tiras bem fininhas, mais fininho que vocês conseguirem. E dá pra ver ali que as chinas são extremamente finas. Daí ele diz pra o quê? Ele alinha os moranguinhos, assim. E aí faz... Caraca! Difícil? Não é impossível, mas é difícil. Vou até tirar essa parte durinha aqui, pra ver se melhora. Mas enfim, alinha aqui. Fazer que nem o vídeo ali. Blá, blá. Alinhadinho. E aí começa a girar. Girar. Eles não giram. Eles são duros. Nossa, que flor linda. Dá pra sair num triângulo. O negócio é o seguinte. Eu, Caroline Brasolim, não consegui. Visivelmente, olha, quando eu tento enrolar, ele tá grande. E aí fica duro. E aí não enrola. Porque ela não dobra, ó. O pedaço do morango, ele não dobra. Então, talvez, ou tenha que ser aqueles morangos grandes e mais molengos, sabe? Ou realmente eu não consegui. Porque a minha fatia tá extremamente grossa. Mas o tutorial está aqui ao lado e vocês podem tentar fazer em casa. Se vocês tentarem, por favor, me manda. Eu quero ver quem vai conseguir ou se vocês também terão as mesmas... as mesmas dificuldades. Mas então, vamos para o segundo, né? Porque algum a gente vai conseguir. Bom, nesse segundo, temos aqui um cisne, uma espécie de cisne, feito de maçã. Eu acho, creio, que a maçã é um pouco mais fácil de cortar do que o morango. Independente da espessura que precisar, ela é mais fácil porque ela é durinha. E pra isso, é melhor. Eu acho. Ó, corta ao meio. Bom, vamos em partes. Cortou em duas partes. Tira um negocinho. Bom, vamos lá. Ó, cortar a parte. Um. Cortar a parte. Dois. Beleza? Beleza. Aí ele corta vários negocinhos assim. Gente, essa minha faca não tá boa. Pelo amor de Deus, se forem fazer em casa, tomem cuidado com as faquinhas. Porque, né, não quero ninguém machucado por causa deste canal maravilhoso. Ó, tira aí o primeiro negócio aqui. Eu acho engraçado, né, que no vídeo parece tão fácil. Tanto que eu olhei e falei, nossa, de boas. Ixi. Falei que era fácil cortar a maçã. Olha a espessura que tá ficando esse negócio. Ó, tirei o primeiro aqui. Gente, tá três vezes o tamanho. E aqui já vai sair o negócio. Beleza. Ou eu sou um desastre, ou é realmente difícil. Aí vocês terão que testar também. Não, 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 não. Vou pegar outra faca. Detalhe que eu não vou jogar nada fora, tá, gente? Eu como fruta o dia inteiro. Então, depois eu vou comer essas frutas. De novo. Vou tentar com essa minha outra faca, que eu acho que vai ser mais fácil de fazer na fruta. porque aquela lá não tava cortando, ela é muito grande. Olha, eu vou confessar. Eu realmente achei que ia ser fácil. Porque eu assisti o vídeo, eu falei, nossa, suave. Vou fazer. Isso só me faz o quê? Valorizar ainda mais as pessoas que fazem isso. Que realmente... Aí ele volta os pedacinhos aqui. Pra voltar ao formato da maçã. No caso a minha, eu usei mais que uma. Vai ficar aqui meio estranho? Vai ficar aqui meio estranho. Mas o importante é que fique no formato de um cisne, né? Não no formato de maçã. Ai, gente, sério. Eu quero muito que vocês tentem fazer em casa. Que eu realmente, assim, meio que perdendo as esperanças de mim, sabe? E aí, talvez, se alguém fizer e também não conseguir, eu vejo aqui não sou tão ruim, assim. Talvez vocês estejam comigo nessa, sabe? Vamos tentar aqui. Ó! Deu quase. Deu quase o tamanhinho ali. Aí, agora, o que que ele faz? faz a cabeça do cisne. Que esse aí eu consigo fazer. Bom, é isso. Ó! Fiz aqui um negocinho. Oxi! Meu Deus! Ô, meu Deus! Ô, meu pai! Minha cabeça nem entra aqui. Meu Deus! Gente, eu tava tão feliz. Esse é um vídeo super institucional, que eu ia ensinar várias coisas pra vocês. Mas, assim, o que vale a intenção, né? Gente, como é que ele fez tantos pedaços? Né? Olha isso. Tipo aqui. Beleza? Ficou o negócio. Cadê minha cabeça? Ai. Cadê minha cabeça? Aquelas, né? Tá aqui, querida. Tá aqui a cabeçanha. Fica, meu amor. Ajuda aí. Por favor, nunca te pedi nada. Não fica, minha cabeça. Não engatou. Bom, mas, assim, eu não achei tão ruim. Dá pra ver que é um cisnezinho, né? Se eu colocar um... um... um negócio que prenda a cabeça dele aqui. Hein? Olha! Ai, gente, eu não achei tão ruim. Eu confesso que quando eu comecei a fazer, eu achei que ele ia ficar bem pior. Olha aqui. Não achei tão ruim mesmo. Achei que dá pra melhorar, óbvio. Mas dá pra ter um formatinho de cisne. É que nem o do tutorial. Não, estamos bem longe dele. Mas, acho que deu um pouco. Bom, galera, o nosso próximo também é com maçã. Esse eu achei super fofo. Usa uma maçã verde e uma maçã vermelhinha. E olha só como ele é. No caso ali, eles têm uma forminha de coração. Não tenho, infelizmente. E aí ele pega um coração da maçã verde e coloca no coração da maçã vermelha e assim o contrário. Eu achei muito fofo. Muito fofo mesmo. Tipo, imagina que bonitinho um café da manhã pro namorado, assim, ou pra alguém. E aí colocar as duas maçãzinhas com os corações virados. Eu achei muito amor. Então, vamos tentar. É... Vou pegar essa partezinha aqui, que é maior. E aí eu vou fazer um coração. O coração não é um negócio difícil de fazer uma maçã, não. Então, isso já é um benefício bem grande. O coração não tem muita forma. É um negócio reto aqui embaixo. Consegui fazer o coração. Agora, tirar ele. Consegui também. Ó, ó. Ah! Consegui. Parte número um consegui. Mas eu vou tirar um pouquinho dessa maçã que ficou aqui. Consegui colocar o outro coração aqui dentro. Vou ver aqui. Não sei se eu uso de molde ou se eu vou nas ideias mesmo. Essa maçã já é bem mais molenga do que a outra. E o meu coração tá aqui. E, gente, ficou bem maior. Mas, enfim, não vai dar pra colocar dentro. Agora dá. Ai, que bonitinho. Eu amei. Esse aqui vai ficar sobrando. Esse aqui foi um desastrezinho da natureza. Mas, olha. Que bonitinho. Ai, eu amei. Se tiver um moldezinho, fica perfeito. Porque, olha. Olha como fica bonito. Sério, eu adorei. De verdade. Esse aqui tá muito bonito. Olha. Eu adorei. Adorei, adorei, adorei. Finalmente um que deu supostamente certo, né? Tava complicado. Tava começando a pensar que eu não poderia fazer nada de arte nessa vida. Mas a gente conseguiu. Bom, pra tentar me redimir do morango desastre que eu fiz, né? Da flor desastre que eu fiz. Temos essa. Olha. Corta as lateraisinhas dele. Aí vai cortando mais central. Aí em cima, tira o negocinho. E coloca um palitinho. Acho que esse poderá ser um pouco mais fácil. Infelizmente, eu só tenho morangos muito pequenininhos aqui. Não tinha no mercado morangos grandes. Mas vamos tentar assim mesmo. Eu acho que esse tem chance de dar mais certo que o outro. Porque o outro realmente, né? Pra dar mais certo que o outro não precisa de muito. Mas, eu achei esse um pouco mais fácil. Ó. Aí eu tô cortando aqui. Tô dando a aberturinha que mostra no vídeo. Aí aqui dá outra aberturinha. 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 Tá? Aí agora corta a parte do meio com as aberturinhas também. Cortei a parte do meio. Fiz uma aberturinha. Parte do meio, outra aberturinha. Tá? Perfeito. Perfecto. Eu vou fazer uma aberturinha a mais porque ficou pequeno. E aqui eu vou fazer... Eita, quebrou o moreco. E tira o miolinho, né? Tira o negócio de cima. Hum. E aí? Conta mais. Aí coloca o palito. Coloca o palito e abre as pétalas. E tá pronto. Eu não vou usar um palito. Eu vou usar um canudo reciclável. Vou furar aqui. Vai destruir o meu morango se você não entrar. Destruiu o morango. Tentando fincar o negócio. Mas... Ah, para! Esse aqui tá parecendo um botão de rosa fechadinho. Deixa eu abrir ele de novo. Mas tá parecendo uma rosa assim. Tá um botão fechado. Tá parecendo uma rosa, não tá? Eu gostei desse. Eu vou deixar sem o canudo pra eu conseguir mostrar pra vocês porque o canudo é muito comprido. Vou colocar na faca mesmo. Gente, esse deu certo. Esse não dá pra dizer que não. Abre aqui os negocinhos. Tá parecendo uma rosa assim. Olha! Ah, eu gostei desse. Acho que se for usar um morangão grande vai ficar perfeito. Testem aí e me contem. O próximo é kiwi. Tá aqui o nosso kiwi. Corta as laterais. Aí faz um negocinho ali. Hum, tá. Muito simples, né? Então vamos lá. Eu amo que aparenta ser a coisa mais de boa do mundo. Oxi, meu kiwi aqui tá muito duro. Vou pegar o outro que tá um pouquinho mais mole. Tá. Temos o cortadinho aqui. Recorta desse ladinho aqui. Aí faz um negócio aqui, né? Hum, tá. Deu super certo. Gente, eu amei. Falei, olha, parece fácil e é fácil mesmo. Deu super certo. Isso já é bonito. Já posso usar nas minhas decorações assim, eu acho. Então vamos ver. Aí. Corta os cantinhos. E abre um pouquinho. E aí corta aqui. Ai, eu tô esperançosíssima que esse vai dar certo. Não achei ele tão bonito quanto os outros, né? Mas entre ter aquelas vergonhas que eu fiz antes. Ter esse aqui, né? Ó, aí eu cortei aqui as laterais. E aí abre como se fosse uma pétalazinha também. Olha, que bonitinho. Vê se dá certo. Ai, achei fofo. É isso. Aí você pode colocar como enfeitezinho. Ó, ele fica literalmente uma florzinha com o kiwi dentro. Tipo uma Vitória Regia, na real. Ai, gente. Achei fofo também. Vocês acharam fofo também? Achei fofo. Gostei. E achei muito, muito, muito simples de fazer. Esse eu posso dizer que é muito simples. E realmente fica bonito. E assim só, eu já achei ele muito bonito. Sabe? Pra colocar num negócio, pra colocar ele retinho. Kiwi é uma flor. Uma flor. É uma fruta muito linda, né? Mas enfim, meus amores. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu aprendi, mas eu juro que eu vou tentar refazer. O morangos maiores. E o da maçã com uma faca um pouco melhor. Eu pude perceber que é melhor eu ficar no YouTube mesmo. Arte em frutas não é o meu local. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tentem em casa. Eu deixei os tutoriaizinhos pra vocês verem também comigo. E é isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag fruta. Eu vou deixar um coração pra todo mundo. Fechou? Beijo. Amo vocês. Tchau.